Oi, eu estou aqui com a Renata Poscos, da Maria Bacachita, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre estampas. Gordinha, pode usar estampa? Gordinha deve usar estampa. É o mito de que estampa engorda. Eu brinco, eu falo sempre que o que engorda é o fast food, não tem nada a ver com estampa. Que o que faz a gente parecer maior é uma modelagem inadequada. Então, por exemplo, esse vestido aqui, ele é acinturado, ele tem um decote, uma saia evazê, então ele cria a sensação de uma cinturinha, um quadrilzão, ele deixa a mulher mais curvilinha, e é estampado. É a identidade, por exemplo, da minha marca, da Maria Bacachita. A gente não aceita só ficar fazendo roupa preta. Ninguém merece ser monocromática, né gente? Não, não pode. Eu falo assim, é, você pode usar o preto, mas o preto tem que ser uma opção, não um recurso pra você parecer mais magra. Vou mostrar mais um exemplo pra vocês. Ó, esse vestido, ele é branco, todo mundo fala que gordinha não pode usar branco, ou que tem que usar estampa sobre o fundo escuro, e a gente quebrou isso. Com essa linha aqui na cintura, ele fica, ele marca a cinturinha e valoriza a silhueta da mulher plus size. Ótimo, gente, tome jogando nas estampas agora!